Música Você é um vencedor, meu querido Nós somos mais do que vencedores Aleluias Ore-me, canta na balança Aleluias Glorifique o nome dele nesta noite Aleluias Aleluias A vida de um vencedor Não é de fase como a lua Ele tem a proteção do céu E seus projetos continuam Não existe o poder Não há força pra impedir Quem está predestinado a conseguir A conseguir Se define um vencedor Pelas conquistas e vitórias A sua história se torna imortal Um chip ativo na memória Vemos Deus na sua vida Como estou vendo na sua Vencedor tem equilíbrio Não é de fase como a lua Ser um vencedor É televisão de águia É olhar pra cima É ver mais distante É olhar nos olhos A janela da alma É conhecer de cara Quem torce pro gigante Ser um vencedor É cantar na prova É sobreviver a pedra, ferro e fogo Você já venceu milhares de batalhas E mais uma vez Vai vencer de novo Quebrando o recorde De todas as conquistas Pra fazer quem acreditar em você Comemorar Quebrando o recorde Superando os limites Subindo ao topo da lista Onde é o teu lugar Quebrando o recorde Conquistando o inédito Restituindo crédito No coração que já perdeu Você é vencedor Você tem uma história Na casa de Deus Você não é somente Um galho da figueira Você é parte das sementes E raízes São milhares de batalhas E vitórias Lembranças revividas Pelas cicatrizes Você não surgiu do nada Feito mágica Você pagou um preço E batalhou Falem de você Quem quiser falar Mas você tem história É um vencedor Você não é somente Um galho da figueira Você é parte Das sementes e raízes São milhares de batalhas E vitórias Lembranças revividas Pelas cicatrizes Você não surgiu do nada Feito mágica Você pagou um preço E batalhou Falem de você Quem quiser falar Mas você tem história É um vencedor Aleluia Você é um vencedor Meu querido Então exalte o nome do Senhor Comigo nesta noite Ore-me, Andarabalás Deixe que fale Meu querido Deixe que fale Aleluia Quebrando o recorde De todas as conquistas Pra fazer quem acredita Em você Comemorar Quebrando o recorde Superando os limites Subindo ao topo da lista Onde é O teu lugar Quebrando o recorde Conquistando o inédito Restituindo o crédito No coração que já perdeu Você é vencedor Você tem uma história Na casa de Deus Você não é somente Um galho da figueira Você é parte Das sementes e raízes São milhares de batalhas E vitórias Lembranças revividas Pelas cicatrizes Você não surgiu do nada Feito mágica Você pagou Um preço E batalhou Falem de você Quem quiser falar Mas você tem história É um vencedor Você não é somente Um galho da figueira Você é parte Das sementes E raízes São milhares De batalhas E vitórias Lembranças revividas Pelas cicatrizes Você não surgiu do nada Você não surgiu do nada Feito mágica Você pagou Um preço E batalhou Falem de você Quem quiser falar Mas você tem história É um vencedor Falem de você Quem quiser falar Mas você tem história É um vencedor Aleluia Obrigado Senhor Falem de você Falem de você Queza Mού Láluia Música Transcrição e Legendas Pedro Negri